Bom, muito bom dia a todos, manhã de quinta-feira, hoje 14 de outubro, dia nacional da pecuária. Eu estou aqui em frente à praça de eventos do Jardim aqui do bairro Setsu e em breve será inaugurado. Olha que maravilha de praça que está isso aqui, gente. A população do Setsu merece, né? Hoje um pouquinho de vento aí, apenas eu, Cardoso, está em outra atividade. Previsão do tempo, dá pra ver que o tempo hoje está nublado, pancada de chuva a qualquer hora, mínima de 20 graus, a máxima 27. Hoje um dia fresco, gostoso, o ventinho está batendo aí na câmera, não tem problema. Santo do dia, hoje é dia de São Calixto I, veja o vídeo, conheça a história do santo. Hernan Crespo não é mais técnico do São Paulo, graças a Deus. Vai embora aquele argentino. Agora volta o ídolo Rogério Senne para o tricolor paulista. Castilho, audiência pública sobre o plano regional de resíduos sólidos. Bom trabalho, prefeito Paulo Boaventura. Bolsonaro disse que não vai tomar a vacina, é, senhor presidente. Sigue de Três Lagoas, cumpre mandato de prisão por crime ocorrido em Castilho. Doutor Ailton Pereira de Freitas, voltando para quebrar a boletim Covid, gente. 18 novos casos em Três Lagoas, o negócio está aí, está sério, vamos nos cuidar. Prefeitura de Selvíria, na pessoa do meu amigo, doutor José Fernando Barbosa, economizou 2,6 milhões de reais em processos licitatórios. Parabéns, prefeitão, é isso mesmo. Três Lagoas, Castramóvel continua atendendo na Unidade de Saúde da Família, ali no Vila Alegre, aqui do lado do Setsu, Vila Alegre. Um abraço para minha amiga Marisa, está lá a vereadora. Castilho, prefeitura informa que os exames preventivos para a saúde da mulher já podem ser agendados. Olha que maravilha, coleta de exames acontece agora já na próxima semana. Então você que é de Castilho, mulher, vamos cuidar da saúde. Prefeitura está ajudando vocês. Hoje, 64 vagas de emprego na casa do trabalhador em Três Lagoas. Região, polícia civil prende homem, o cara jogou os móveis da mulher para fora e ainda ameaçou a mulher com a faca, está comendo cadeia agora. Castilho, prefeito Paulo Boaventura participa da Semana da Criança e mostra como foi o retorno das aulas presenciais. Seu Vila realiza campanha de multivacinação para jovens, crianças e adolescentes. Hoje, na noite dessa quarta-feira, infelizmente, um acidente tirou a vida de um homem de 38 anos na BR-158. Acidente envolvendo caminhão e carreta. Veja tudo no site, as imagens estão lá. Corpo de bombeiros atendendo o local. Muito triste, uma vida que se foi na BR-158. No trecho entre Três Lagoas e Selvíria. A câmera está mexendo bastante, mas vamos lá. Ajudante de obras, 10 vagas. Auxiliar de armazenamento, 2. Auxiliar de confeiteiro, 1. Cozinheiro de restaurante, continua a vaga também. Cozinheiro de restaurante. É empregada doméstica, 1. Garçom, 2. Essas duas vagas de garçom também, pessoal, não vai embora não, hein? Mecânico de manutenção de ar-condicionado, 1. Mecânico de manutenção de motorizar diesel. Motorista de caminhão, 8. Motorista de caminhão guincho leve, 2. Motorista de caminhão guincho pesado, monkey, 1. Motorista de caminhão pipa, continua 20 vagas. Motorista de ônibus urbano, 16 já foram embora. Agora nós temos apenas 1 vaga, motorista de ônibus urbano, motorista entregador, 1 vaga. Operador de impressora rotogravura, essa vaga também não vai embora não, 1 vaga. Servente de pedreiro, 3 opções para você que sabe trabalhar como servente pedreiro. Casa do trabalhador, rua Doutor Munir Tomé, número 86, bem no centro de Treragôs. Telefone facinho, 3929-1936, 3929-1937, 3929-1938. Facinho para você. Hoje também tem Brasil e Uruguai, a partir das 8h30 da noite, horário Mato Grosso do Sul, 20h30 na Arena Amazônia. O time horrível do Tite vai lá jogar contra os uruguais. Tomara que os uruguais ganhem e o Tite caia. E veio o Pepe Guardiola, está doido para ser nosso técnico. Esse futebolzinho feio do Tite não vai dar certo no Brasil, não. Futebolzinho muito esquisito. Está ganhando, opa, está ganhando, mas está feio o negócio. Vendedor, 2 vagas, veterinário 1 e visual, merchandiser 1. Também recepcionista atendente, com uma chance na casa do trabalhador em Três Lagoas. Liga lá, fala com o professor Nuna. Exposição da Maria Fumaça, que ocorre toda sexta e sábado. Esta semana está cancelado. Então, você que pretendia ver a Maria Fumaça, nossa querida Maria Fumaça, reformada, totalmente reformada, na gestão do prefeito Guerreiro, sexta e sábado agora não vai ter visitação, devido aos danos causados pelas fortes chuvas na cidade. A vocês, uma boa quinta-feira. Fé, força, foco. Vai dar tudo certo. E se Deus permitindo, amanhã, neste mesmo horário, voltamos ao vivo, com vagas de emprego e notícias para vocês. Vamos finalizar aqui agora, mostrando um pouco mais da praça, aqui no bairro Setsu. Essa praça que vai ser inaugurada, daqui uns dias, vai estar na mão da população. Ali tem o pessoal da prefeitura fazendo aquela manutenção, né? Olha que lugar gostoso. O Setsu ganhou quadra de futebol. Olha o futebol fundo, parquinho para crianças. Tem uma quadra de multisportes ali, vôlei, basquete, futsal. Um canteiro aqui para o pessoal da namorada conversar, ler o livro. É isso aí. Mais uma obra da administração Ângelo Chaves Guerreiro. Gente, um abraço, bom dia. Salve, salve!